Deus seja louvado. Amém. Está entrando o ar mais o trabalho da Igreja Missionária Pentecostal Casa de Oração, que fica situada na Avenida Belcorria Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai, onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, das dezenove e trinta às vinte e trinta. Estamos transmitindo ao vivo da cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Brasil, para mais de cem países. Forte abraço, irmão, que está ligado, e nesta noite abençoada, de quarta-feira de milagre, irmão, né, irmão? Muita bênção na vida de cada um, muita felicidade, né, irmão? Alegra seu coração, né, irmão? É tempo de alegria, se alegra no Senhor, né? Grandes coisas que o Senhor tem feito conosco, por isso estamos alegres. Hoje é quarta de milagre, louvado seja o nome do Senhor. Está aqui o Fabiano falando quarta-feira abençoada. Realmente é uma quarta-feira de muita bênção, muita luz. Fabiano escreveu aqui, quarta-feira friozinha, tá frio, eu estou com casaco, né? Eu estou aqui com cachecol, casaco, está muito frio, irmão, está geladinho aqui, né, irmão? Hoje até a Manfátima veio agasalhada hoje, né, irmão? É, você vai estar de blusa porque está frio mesmo. Essa Manfátima chegou a agasalhar porque o negócio está frio. Está frio e eu estou com dor. Frio e a Manfátima está com dor ainda. A coluna dela, né, irmão? Mas vai ficar boa, tá, irmão? Isso aí é passageiro quando começa a mexer em coluna, essas coisas aí. Aqui um pouquinho melhora, né, irmão? Nós vamos apresentando para que o Senhor põe as suas mãos. Hoje é quarta-feira de milagre, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos aí, né, xalão, adonai, irmão, que estão entrando nesse momento, né, irmão? Forte abraço. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Estaremos orando para vocês, né, através dos seus pedidos de oração, né, irmão? Pela sua família também. Enfim, para que o Senhor possa abençoar, né, irmão? Que o Senhor possa entregar aquilo que os irmãos tanto sonham, né, irmão? Que o Senhor fosse uma obra maravilhosa na vida de cada um, né, irmão? Xalão, adonai, forte abraço, né, irmãos? Nós vamos começar com o que agora? Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome, venha a nós ao Seu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos a hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe que em tentação, mas livra do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço. Ó a nossa irmã aqui, nossa irmã Cida Pereira, que santo, santo, santo. Mãe Cida Pereira, hoje foi corrido, irmão, hoje aqui foi uma loucura, esse dia todo está sendo corrido, irmão. Estão me preparando para viajar, não sei, provavelmente semana, era passear essa semana, daí a viatura tem que avisar antes, daí provavelmente semana que vem, está muito corrido, né, resolve uma coisa, resolve o outro. Forte abraço para o irmão, nossa irmã Lúcia Maria de Pinda também aí. Deus abençoe a todos, irmão, com saudade de todos vocês aí, tá, irmão? Né, forte abraço para os irmãos, muito corrido aqui, muita loucura. Mas, no final, dá tudo certo, né, irmão, para todos nós, tá bom? Nós vamos começar agora? A palavra, né, a palavra. Amém, irmão, desabençoe vocês, saudade. Eu vou colocar com os bastidores, irmão, para vocês verem como que está aqui, e eu já vou, né, irmãos, ver a mensagem dos bastidores. Fabiano Frauzino? Oi, eu. Já jantado, né? Já jantado. O que que trouxe para o Mário? A época do Mário tá se pegando, tem um sopão com macarrão com carne. Sopão com macarrão com carne. E ninguém esperava, né, olha. Que ninguém esperava, Fabiano. Um friozinho desse. Um friozinho desse, sopão com macarrão. Bem quente com pãozinho. Ó, bem quente com pãozinho. Olha só, Mãos, ninguém esperava. Ninguém esperava. Puxa, vai ser demais, gente, vai ser demais. Veja essa noite aí, o jantar, né, Mãos? Assistindo a Bíblia lá, a Reis, né? Olha só que coisa boa, gente. Vamos lá, Mãos. Vamos abrir aqui, Mãos. Ó, eu abri pela fé, Mãos. Não sei por que saiu isso. Isaías 38, 5. Não sei por que saiu isso. Isaías 38, 5. Né, Mãos? No livro de Isaías 38, 5, quando os irmãos procuram, eu vou lendo devagar. Isaías, capítulo 38, versículo 5. Vai, e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei as teus dias 15 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Né, Mãos? O Senhor vai fazer uma restauração, o Senhor vai fazer uma mudança. O Senhor vai... Ó, Mãos, nem tudo tá perdido. O Senhor vai virar o quadro, o Senhor vai dar saúde, né, Mãos? Prosperidade. E o Senhor vai fazer o reboliço sair, viu, Mãos? Não se preocupe com a saúde. Não se preocupe com algo que pareça estar perdido. Porque nem tudo isso é perdido. Quem dá a última palavra? É o Senhor. É a Mãe Fátima que vai pegar aqui as mensagens bíblicas, Mãe Fátima? A Mãe também trouxe os negócios cheirosos, né, Mãe Fátima? É o tempero. A Mãe, o tempero tá tão cheiroso. Hum, olha só esse tempero aqui, ó. E parece boldo, né, Mãe? É o tempero. Eu esqueci o nome. Tem que escrever no papelzinho pra trazer. Boldo. Mas não é boldo, né, Mãe? Não. Mas tá cheiroso. Boldo não tem esse cheiro maravilhoso, mas o misericórdio é boldo. Meu Senhor. Boldo é boldo. Ô, Senhor. Tem cinco, seis aí, não dá. Deu quatro, Mãe. E hoje é quarta. Quarta de quatro. Porque no quarto dia, Lázaro ressuscitou. Ele faz milagre. Dezessete. Sete mais um, oito. É mesmo. É oito. Não é quatro, quatro, oito. É, a Mãe tá sendo demais hoje. Filipense 4, 19. O nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus vai suprir todas as necessidades, irmão. Todas, todas, em todas as áreas. Pode aguardar. Pode esperar. Creia. Para o outro. Segundo Coríntio 4, 18. Não atendendo nós as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É a palavra, irmãos. Passou, olha, o carro passou. O carro passou. Pegou os coletores. Eu nem vi pegar. Eu vi o carro passando tão rápido. Os coletores, né, irmão? Passou tão rápido. Então, irmão. Se a gente for olhar pelos olhos carnais, a gente não vê a saída. Mas se a gente olhar pelos olhos da fé, a gente vê que o Senhor já nos colocou lá adiante, viu, monstro? Glória a Deus. O outro, Eclesiastes 11, 1. Diz assim. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará. Lança. Faça algo hoje. Semeia hoje, irmãos. O que nós semeamos, o que nós fazemos hoje, nós escolhemos amanhã. Faça algo hoje. E amanhã vai ver o que o Senhor vai fazer. Outro. Primeiro Coríntio 9, 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar. Pois me imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Primeiro Coríntio 9, 16. Né, irmãos? Então, as pessoas que têm o chamado de evangelizar, de levar a palavra de correção. O que é a palavra de correção, irmãos? A pessoa que pensa que prega o evangelho é mandar a pessoa fazer isso, fazer aquilo. Não, irmãos. Pegar a palavra e falar do amor de Deus. Né, irmãos? Para a pessoa ser uma pessoa boa. Para a pessoa não... Uma mudança de vida. A pessoa trabalhar, tirar o óleo, tirar aquela coisa toda. Quem roubava, não rouba mais. Quem matava, não mata mais. Né, irmãos? Quem adulterava, não adulteria mais. Quem fazia isso e aquilo. Não, irmãos. Isso é uma novidade de vida, irmãos, né? Uma mudança total de vida. Amém? Nós vamos agora... Os mistérios. Hoje é quarta-feira de milagre para o Brasil exterior. Nós estamos na sétima semana da campanha. Aperta o cinto e revira a volta. A vida está doando. O cinto voando. É uma surpresa para vocês. Epa! Então, o negócio está bom, gente do céu. Hoje é dia 17 do 5 de 2023. Eu estou indo para o final do mês. Como que pode, irmão? Está acabando o mês. Está acabando o mês, irmão. É a metade do ano e já está indo ainda. Não, eu lembro do Natal 2018. Parece que foi ontem. Sim. Não, 2018. Eu lembro do Natal 2018. Parece que foi ontem. 19, 20, 20. Cinco anos passou. Voou. Quer dizer, passou? Não, voou. Não. O miolo do nosso planeta, da nossa Terra, está mexido. Eu acho que ele está nem voando. Ele está voando. O meu Fátima falou que ele está pulando. Ei, meu Fátima. Vamos lá primeiro, irmãos. Sonho é um aviso. Mas tem que saber discernir. Sonho. Tem pessoa que a gente nem lembra que sonhou. Tem pessoa que já viu, eu vi caso de pessoa que não sonha. A pessoa sonha raramente. Né, irmãos? Aqui, ó. Sonho. Passou um carro de resgate aí. Guarda civil. Guarda civil, ó. Sonho é um aviso. Mas tem que saber discernir. Sonho é um aviso. Vamos para o? Dois. Sonhar com medo de andar em caminho escuro. É medo de amanhã. É medo de amanhã. Mãos, você me mostrou tudo isso na madrugada, viu, Mãos? Você me revelou tudo isso, eu mando na madrugada, enquanto eu já estava no mundo dos eternos, do sonho. Ó. Sonhar com medo de andar. Ó. Sonhar com medo de andar no caminho escuro é medo do amanhã. Tá vendo a pessoa sonha? Tá escuro, eu tenho que passar por ali. Ai, tô com receio, tô com medo de passar por ali. Lembra? Tem uma mata, tem um lugar, aquele receio. Eu sonho assim, tá na luz, escuro. Eu tenho medo de passar por ali. Tem que passar por ali, né? Mas vai ter um lugar meio... Que não tem ninguém, você tem que passar lá sozinho de noite. Mas é medo do amanhã. Medo do amanhã. Próximo. Três. Três. Tudo isso, eu me mostrou na madrugada. Vamos três. Sonhar com ajuda na caminhada é livramento. Eu me mostrou isso também. Sonhar com ajuda na caminhada é livramento. Você tá sonhando. Alguém te ajudou em alguma coisa. Alguém te deu uma ajuda, ajudou, fez alguma coisa, né, Mãos? Qualquer espécie te ajuda, te livrou, te ajudou, fez qualquer coisa ali. Alguém te auxiliou alguma coisa que você... Você ficou feliz no sonho. Alguém te ajudou em alguma coisa, né, Mão? Sonhar com a ajuda do caminho é livramento. Livramento, se alguém te ajudou em alguma coisa. Você teve um escape nessa caminhada. Seja alguém ou seja uma situação. Às vezes não tem pessoa, mas tem situação. Aí acontece alguma coisa, não acontece. Você livrou. Deus livrou. Próximo? Quatro. Quatro. Quem pratica o mal é rodeado de trevas. Quem pratica o mal é rodeado de trevas. Lógico, né, Mão? A maldade tá chamando o quê? A maldade, né, Mãos? Treva. Vamos, Mocico. Quem pratica o bem é rodeado de luz. Mãos, isso é indiscutível. Quem pratica o bem é rodeado de luz, porque a luz vem, Mãos. Porque o Senhor se agrada no coração, Mão, um coração bondoso. Próximo? Seis. Seis. Nós fazemos planos, mas quem dá a última palavra é Deus. Se você, irmão, se você, irmã, se você é varão, homem, mulher, jovem, criança, ancião, se está fazendo plano, mas quem dá a última palavra é Deus. Sabe por quê? Vamos para o próximo. Sete. Sete. Grande é o poder. Grande é o poder de uma linda música. O que é isso? O que é isso? O meu celular tá ficando vivo. Vamos lá. Voltando, qual foi o último? O sétimo. O sétimo. Mas o seis só. O seis foi nós que fazemos o plano, mas quem dá a última palavra é Deus, porque Deus sabe o melhor pra nós, né, irmão? Vamos para o sete. Agora o sete. Grande é o poder de uma linda música com palavra significativa. Quem gosta de música, irmãos? Gente, eu sou... Eu amo música. Eu nasci cantando. Eu nasci cantando. Eu amo música. Eu era uma bebê. Bebê. Sabe o que é bebê? A gente tá morando numa ilha. Eu desapareci. Eu acho que tinha uns dois, três aninhos, mais ou menos. Bebê. Viraram aquele desesperado que só tinha mar. Me acharam dentro de um barco. Dentro de um barco. Ninguém sabe como que eu entrei. Cantando, olhando pro mar. Mãos. Eu amo música. A música... Olha aqui. A música é uma... Grande é o poder. Deu uma linda música com palavras significativas. Né, irmãos? E é o sete, né? É o sete. O amo o oito. A música, a melodia e letras em forma de canção acalma o coração. Aqui, ó. A música, a melodia e letras em forma de canção acalma o coração. Sabia que a música acalma, irmãos? Tem animais que dá até mais leite quando tem música. Né? Tem animais, rebanhos. Quando põe uma música ali. Plantas. Tem planta que dá mais fruto quando põe música. Até planta. Animais, planta. Imagina o ser humano. Mãos, ela acalma o coração. A canção faz viajar. Vamos pro próximo. Nove. Pessoas especiais. Em especiais, né, irmã? Pessoas em especiais. Sabe apreciar uma boa música. Pessoas em especiais. Sabe apreciar uma boa música. É uma pessoa que já tem aquela coisa, aquele ideal, aquela paixão pela música. São pessoas especiais, porque nem todo mundo é chegado tanto em música. Mas tem pessoa que é demais. Próximo. Dez. A música é como um relaxante e faz acalmar o coração. A música é como um relaxante e faz acalmar o coração. Né, irmãos? Ela é como um relaxante. Mas tem música que é um lixo, né, irmão? Aquela música de palavrão. Aquela música de... Como fala aquelas músicas que a pessoa fica... Pega a garrafa e fica se esfregando na garrafa e... Não é pancadão? Como que é aquelas músicas? Aquelas músicas que tem música que é lixo. Lixo. Mas tem música que parece que você está viajando no céu. Né, irmãos? A música é como um relaxante e faz acalmar o coração. Vamos para o onze. Uma música especial pode nos fazer flutuar entre as estrelas. Uma música especial pode nos fazer flutuar entre as estrelas. A música nos faz viajar. A música nos faz relaxar. Faz a gente flutuar. A gente se vê flutuando nas estrelas. É alguma coisa inexplicável, irmão. Não tem explicação para falar a magia da música, irmão. Principalmente os apreciadores, né, irmãos? Os amantes de uma boa música. Vamos para o doze. Quem ama música já nasce cantando e eterniza ela no coração. Quem ama música já nasce cantando e eterniza ela no coração. Quem ama música já nasce dançando... Minha mãe era cantora. Só não gravou, irmão, porque não teve oportunidade. Mas minha mãe era cantora de teatro e circo. Meu pai era dono. Meu pai com meu avô era dono do circo e teatro show. Minha mãe era cantora. Era uma voz mais linda ela cantando, irmão. Parava a plateia para quando ela cantava, irmão. Ela cantava. Meu pai fazia também peças no teatro. Né, irmão? Eu acho que ele aqui já vinha de família, né? Para você também que ama música. Próximo. Treze. Quando Deus está no controle da nossa vida, é ele que dá a última palavra. Amém? Quando Deus está no controle da nossa vida, é ele que dá a última palavra. Próximo. Quatorze. Quatorze. Para a pessoa lá para a frente falar, foi isso que o Senhor me deu? Então, a pessoa vê algo como se fosse um pão, como se fosse uma lá para a frente. Só Deus sabe. Então, jamais o Senhor daria. Isso quando se fala, irmão, se refere somente no alimento, mas em alguma coisa específica. Vamos para o 15. Nós enxergamos até o dia de hoje, mas Deus enxerga o amanhã. Olha só. Nós enxergamos até o dia de hoje, mas Deus enxerga o amanhã. Nós enxergamos até hoje, mas amanhã é só ele. Então, o Senhor sabe o que vai acontecer lá. Então, o Senhor não vai dar qualquer coisa para ninguém em qualquer área da nossa vida. Né, irmão? O Senhor corta o mal pela raiz. Vamos para o próximo. Cecei. Você que colocou algo nas mãos de Deus e aguarda uma solução. É para você mesmo, para você mesmo aí que está. Né, irmão? Você sabe que está tocando o seu coração. Você que colocou algo nas mãos de Deus e está aguardando uma solução. Vai vir uma solução. Vamos para o 17. E hoje é 17, Fabiano. Está atento hoje, Fabiano. Está ligado, Fabiano. Está muito atento, Fabiano. 17. Deus sabe o que faz e faz sempre o melhor para as nossas vidas. Deus sabe o que faz e faz sempre o melhor para as nossas vidas. Irmão, Deus sabe o que faz. Para você, para mim, para todos nós. Deus sabe o que faz, irmão. Faz o melhor, irmãos. Então, vamos agradecer ao Senhor que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas por que não aconteceu como eu quero? Porque não é como nós queremos, irmão. Nós temos plano, mas o plano do Senhor não é melhor, irmãos. Porque amanhã só Deus conhece. Próximo. 18. Nada acontece por acaso. Deus tem um propósito para cada um de nós. Nada acontece por acaso. Deus tem um propósito para cada um de nós. Portanto, irmão, nada, nada, nada na nossa vida acontece por acaso. Já estava escrito. Deus tem um propósito. Não, hoje a avenida está que está, né, irmão? Numa quarta-feira. Está demais. Vamos para o 19. Deus sempre nos dá o livramento para nós e para a nossa família. Deus sempre nos dá o livramento para nós e para a nossa família. Deus sempre nos dá o livramento. Não somente para nós, para a nossa família, irmão. Filhos, né, irmãos? Descendência, né, irmãos? Filhos, netos, bisnetos, ataranetos. Enfim, as nossas raízes, irmãos. Né, irmãos? Próximo. 20. E o que tiver que acontecer, vai acontecer na hora certa. Confie em Deus. E o que tiver que acontecer, vai acontecer na hora certa. Confie em Deus. Próximo. Aonde for que nós irmos, Deus estará conosco. Aonde for que nós irmos, Deus estará conosco. E nós irmos, irmão, tiver que ir, Deus estará conosco o tempo inteiro, irmão. Nós não estamos órfãos. Órfão, nós não estamos sozinhos. Até na nossa jornada, por mais que você pense que você está sozinho, você não está sozinho. Você pode estar sozinho agora, nesse momento. Mas nós sozinhos com Deus é maioria absoluta. Próximo. 22. Deus está na frente ao sairmos e ao chegarmos. Esse é o Deus que nós servimos e acreditamos. Deus está na frente ao sairmos e ao chegarmos. Quando nós saímos do nosso lar, nós saímos para qualquer coisa. Deus está na frente. Quando nós saímos, quando nós retornamos, irmão. Não importa onde a gente vai, pela rua, pela água, pelo ar, não importa. Pelas estradas dessa vida, Deus vai conosco. Próximo. 23. Deus se alega com a nossa alegria e nos consola quando estamos tristes. Deus se alegra com a nossa alegria e nos consola quando estamos tristes, irmão. Quando estamos alegres, o Senhor se alegra com nós. Mas quando estamos tristes por algum motivo, Deus nos consola. Né, irmãos? Porque tudo tem um propósito, irmãos. Né, irmãos? Tudo tem um propósito nessa vida. Próximo. 24. Mas quando já não aguentamos mais a caminhada, Deus nos carrega nos braços. Mas quando já não aguentamos mais a caminhada, Deus nos carrega nos braços. Muitas vezes a gente pensa que não está aguentando mais caminhar, irmão. Pensa que vai desfalecer quando vê, de repente, alguma... A gente sente um alívio, alguma coisa levando ao Senhor, carregando a gente, levando nos braços, irmão. O Senhor nos leva. Grande o amor de Deus pela humanidade, para aquele que crê nele. Próximo. 25. Livramento de corpo febril e garganta inflamada. A gente está comentando com a mãe hoje, um abusado, nem o abusado que eu, porque daí vem escrito, vem... É, irmãos. É, para vocês verem, irmão. É o tempo. Eu tomo uma vacina de gripe, né? É, mesmo tomando vacina, né? Aqui todo mundo, mesmo tomando, mas mesmo tomando, eu tenho que tomar as precauções. Quando tiver aglomerado, máscara, onde tiver aglomerado, muita gente junto. Mesmo que tiver aberto, tiver muita gente junto, use máscara. Ambiente fechado, continue usando, mas mesmo que a pessoa fala isso, aquilo, mas não caia nessa, não. Ambiente fechado, use a máscara. Se tiver muita gente, use, que eu já vi em casa aí, não tem muito tempo aí, não. A pessoa, a maioria se iria tendo, mas tucindo, cuspindo na cara do outro. Tucindo, pá, pá, espirando, cuspindo na cara do outro. Um monte de jato de cuspe, de fluido do pulmão na cara do outro. Misericórdia. Próximo. O 25 foi o livramento de corpo febril e garganta inflamada. Foi 25. E agora 26. Vamos nos unirmos em orações e fé e orarmos um pelos outros. Vamos nos unirmos em oração e fé e orarmos uns pelos outros. Unir e orar um pelos outros, irmão. Porque, né, irmão, os dias que tu é aí fora, né, irmão, só Deus na causa. Mas se você souber que tá acontecendo no mundo afora, misericórdia, você vai buscar, você tá ligado, misericórdia, o Senhor vai buscar Deus 24 horas. Se souber que tá acontecendo aí que eu não posso nem falar aqui. Né, irmão? Por sigilo eu não posso falar aqui. Me tira do ar. Vamos nos unirmos em oração e fé e orarmos uns pelos outros. Vamos para o 27. Lembrando que sem fé a oração não funciona. Aqui, ó. Lembrando que sem fé a oração não funciona. Não adianta virar vigília, berrar, falar grego, andar de quatro, dar piruleta, dar salto, né, irmão. E ficar a estrela e ficar a noite inteira, ficar rouco, rouca, né, irmão? Sair virando cambalhota e berrando e ir aquela lá e ir profetizando. Não adianta nada se não tiver fé. Sim, precisa assim, né, irmão? Tem que ser verdadeiro. Vamos para o próximo. 28. E não é por muito falar que seremos ouvidos. Não adianta, irmão. É fato, a pessoa que fala, aquele negócio longo, aquela coisa, aquele discurso, né? A pessoa coloca aquela eloquência em palavra, mas para ser visto pelas pessoas, para falar como fala bonito, como isso e aquilo, né, irmão? Aquelas eloquências, aquelas palavras, aquilo tudo, irmão. Não é isso, irmão. Aquele discurso, né? Não é por muito falar, irmão. Realmente é a fé. Tem mais? 29. Elias, com poucas palavras e muita fé orou e o fogo caiu do céu. Elias, com poucas palavras e muita fé orou e o fogo caiu do céu. Elias, homem de Deus, irmão. Não é, irmão? Poucos homens como Elias, né, irmão? Elias, patriarca, homem de fé, a pessoa de Deus. Ele usou poucas palavras e muita fé e o fogo caiu, né, irmão? Para você ver. Quando nós estivermos na eternidade com Deus, nós vamos ver Elias, né, irmão? Elias, tará, veremos Abraão, Isaac, Jacó, Elias, todos lá nos escolhidos com o Senhor e a glória de Deus. Um dia, né, irmão? Porque aqui é só passagem. Próximo. Que peninha? O último? O último. Trinta. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não... Deus, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Deus estará conosco para nos livrar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Deus estará conosco para nos livrar. Amém? Vamos fazer uma parte material. Fazer a parte material. Vamos lá, irmãos. Vou virar para o Pai Nosso. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia não seja... Vamos deixar cair a incitação, mas livra do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos os seres. O Fabiano é tão alegre, o Fabiano, gente do céu. O Fabiano aqui, irmão, eu não sei. Ainda bem que o Senhor conhece nós, né, irmão? O Senhor conhece nós e tem misericórdia de nós. O Fabiano é uma alegria. O Fabiano, o Fabiano, o Senhor, o Senhor, Deus conhece nós. Então, xalô, Nunaí, a gente volta da sexta-feira, encerramento da campanha, irmão. Forte abraço. Já com saudade do Simão, já com saudade, tá bom? Sexta-feira encerrando. É, sexta-feira encerrando. Xalô, irmão. Saudade, já estou com saudade do Simão, tá, irmão? Obrigada aí, tá bom? Forte abraço para os irmãos aí. Olha quanto coração lindo, né? Muita fofura. Xalô, xalô.